Música Boa noite aos senhores vereadores e a todos os presentes e aqueles que nos assistem pela internet. Em nome do povo de São Tomé da Letra, declaro aberta a 159ª sessão ordinária da Legislatura 2013-2016, realizada em 6 de setembro de 2016. A presente sessão conta com a presença dos seguintes vereadores. A Luísa Pereira, Ariel Moreira, Benedito Jeremia, Dimão Medeiro, Geraldo Ferreira, Silvio Cardoso, Tomé Rezende e Bantuí Rezende. Solicito ao secretário da mesa diretora, vereador Ariel Moreira, que faça a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite, senhor presidente. Se eu não cumprimento os demais vereadores, boa noite a todos. A ata da 158ª sessão ordinária da Câmara Municipal de São Tomé da Letra, Estado de Minas Gerais, realizada no dia 30 de agosto de 2016, com início às 19h30, na sala das sessões da Câmara Municipal, localizada na rua Hidalgino Alves Ferreira, número 60, neste município. Constando a presença do presidente José Balbino, do vice-presidente Silvio Cardoso, do secretário Ariel Moreira e dos vereadores, Heloísio Pereira, Benedito Jeremias, Dimão Medeiros, Tomé Rezende e Bantuí Rezende. A ausência do vereador Geraldo Ferreira foi antecipadamente notificada e a justificativa apresentada foi acatada pelos demais edis. Portanto, concordo legal, o presidente, em nome do povo de São Tomé das Letras, declarou aberto os trabalhos da presente sessão. Leitura da ata da sessão anterior. E pediu ao secretário que fizesse a leitura da ata da sessão anterior e, após lida, foi colocada em discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade. Matéria da hora do dia. Entrando na matéria da hora do dia, entrou em discussão a votação do projeto de resolução número 2, que modifica temporariamente o horário das reuniões ordinárias da Câmara, enquanto estiver acontecendo a reforma do prédio, sendo aprovada por unanimidade. Na sequência, o presidente convidou o vereador Vantui Rezende que assumisse a tribuna para apresentar seu requerimento número 17 de 2016, de autoria que solicita ao Executivo para que seja encaminhada a esta Casa Legislativa cópia das guias de arrecadação municipal referente a essas receitas provenientes da instalação e funcionamento das barracas, durante a festa de agosto. Após lida, entrou em discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade. O presidente informou que a próxima sessão ordinária será realizada no próximo dia 6 de setembro, às 19h30min, e não tendo nada a mais a tratar, em nome do povo do município, declarou encerrados os trabalhos da presente sessão. Em seguida, pediu ao secretário que clavasse a presente ata, que após lida e conferida, segue devidamente assinada. Ata em discussão. Ata em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está, ou que se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Ata em votação. 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 Ata em votação.